Meus amores, então agora, neste momento, eu vou, mas meu amor, nesta moto, vamos agora, lá no centro, fazer umas comprinhas. Talvez nem dê pra, nem sabemos se vamos comprar muita coisa, porque estão tudo um absurdo, o olho da cara. Um flocão está por quase R$2,00, e eu não sou louca de dar R$2,00 de um flocão não, porque até há 15 dias atrás estava por R$0,80, então eu não sou otária de comprar não, compro não, morro de fome e não compro, compro outra coisa e não compro. E não sei vocês, se vocês são assim, então vamos agora, nessa modinha, vamos lá, eu vou mostrar passo a passo com vocês, neste sol lindo. Olha aí, meus amores, Deus é muito maravilhoso. Senti, há um barulhinho, o vento natural, ouvi a cachoeira que o Senhor Jesus trouxe para nós. E que tudo isso aqui foi meu sogro, que nos deixou, que Deus o tenha, Deus bote ele num bom lugar, um sogro maravilhoso, o melhor sogro que eu tive na minha vida. Um sogro inteligente, lindo, maravilhoso, educado, prestativo, muito inteligente, mas ele está descansando ao lado do Pai. Eu tenho toda a certeza do mundo, deixou muito de saudades. Então, eu vou mostrar a vocês agora, que nós vamos agora, lá no centro, e eu vou mostrar para vocês também. Olha só como está aqui, ó, aqui em casa. Olha só como é que está a estrada. Olha só como é que está a estrada. Olha só como é que está a estrada. É a sangria, que chama, que vai direto para a cachoeira. Ó, aqui vai direto para a cachoeira. Muita água, bem limpinha. Olha, gente. Olha só como é que está a estrada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto